Cara, acabei de chegar aqui no Record, pra variar, estou no camarim errado, mas eu decretei que esse é o meu. E eu acabei de ganhar um presente tão lindo, tão lindo, que eu me emocionei. Olha o que a Ká me deu. Eu já tô com tanta saudade da minha filhinha. Olha que presente mais lindo. Um quadro feito a lápis da minha filha. Eu te amo muito, Bram Bram. Oiê. Tem ninguém ainda? Ah, já vou falando. E aí? Oi, ninguém. Olha a minha cara. Nossa senhora, eu não durmo, eu não me alimento. Oi, Pri! Uma pessoa, nossa live, duas, 17! 26, meu número da sorte! Uma, duas, 17! Gente, o Marquinhos pediu pra gente fazer essa live. Ele pediu. Por quê? Eu quero ensaiar, preciso ensaiar, correr atrás da vida. Porque o Kaê já chegou. O que você vai falar, Kaê? Lu, estúdio. Não, agora não. Ai, que medo. Não, por favor, agora não. Falta muito, Kaê. Até o Vladinho. Vlad! Eu amo você, meu amigo. Ó, fala, fala, Valé. Então, gente, eu fiz essa live pra vocês verem um pouquinho da Lu aqui no dia que ela fica estressada querendo ensaiar. Enchendo o saco. Todo dia eu quero ensaiar. Não, brincadeira, não é isso não. Todo dia eu quero ensaiar. É só pra vocês verem ela um pouquinho, a gente falar que a gente tá aqui, já almoçou. A Xuxa não chegou, tá, Niel? A Xuxa não chegou. Tabei de perguntar, peraí, um minutinho. Esse é o Netinho. Netinho. A Xuxa chegou? Ainda não. Assim que ela chegar, peço pra ela te mandar um zap. Um WhatsApp? Fala assim, tipo, Lu, cheguei, pode ir lá no meu camarim? Isso, exatamente isso. Tipo assim, ele não é bravo. A gente faz uma encenação semanal. Tipo, ele fala assim, Lu, não pode entrar. Hoje tem a nossa encenação. Mais uma. Tá bom. Ele é um amor. Oi, fala oi pros meus fãs. Todo mundo aqui é gente boa. Todo mundo aqui é legal. Tipo, ontem... Só ela mesma. Ontem. Fala pra mim. Ele perguntou se eu tava bem. Todo dia eu pergunto. Você tá bem? Tô, eu já tô. Então isso é um chão. Amém. Então, vamos lá. Sabe por que ela falou que ela tá bem hoje? Ui. Porque ontem ela ensaiou até meia noite e meia. É, eu só fico bem. Por isso que ela tá bem hoje. Eu só fico bem quando eles estão seguras, certo? E dormiu bastante. Dormi, dormi bastante hoje. Eu tive uns pesadelos. Gente, eu sonhei. Isso não foi pesadelo, não. Eu sonhei que eu tava ensaiando com o Rouge. Olha. Eu tô com saudade delas. Eu sonhei que eu tava ensaiando e eu esqueci a letra de fantasma. Eu parei o ensaio, procurei na internet. E aí, eu acho que eu tô com saudade. Então, vamos lá. Nós fizemos essa live para pedir o apoio de todos vocês. Um dia importante como hoje, que nós chegamos na final, né, Lu? Na final não, ainda não. Desculpa. Ainda não. Na reta final. Reta final. Vou botar uma palavra aí. Na reta final. E nós chegamos na reta final. Ele ficou magoado. É aí, tipo, chegamos na reta final. E, tipo, vamos precisar muito de vocês. Porque o negócio tá ficando mais brabo ainda. E é isso. A gente tem uma coreô bonita por aí. A gente tem uma coreô. O tema é... Oh, nós somos top ao vivo, amigo! Olha! Ah, não somos mais! Nós fomos por um minuto. É aquele... Ah! Somos novamente! Não, somos ainda. Top ao vivo. Ele é top ao vivo. Top ao vivo. Caraca, isso... Gente, quando eu faço live, deve ter cinco pessoas na live. Esse é o meu top ao vivo. Vocês são muito legais com a gente. São muito carinhosos comigo. Muito obrigada, viu? E, tipo, hoje tem uma coreografia muito linda. Porque o tema é rock and roll. É. Que eu amo demais. Eu vou dançar uma música que eu também amo muito. Fez parte da minha vida. Faz parte da minha vida. E é do meu cantor favorito. Pronto, tá aí a dica. Alguém aí já pediu a dica. Ela já deu, viu? É o meu cantor favorito. Eu acho que é o melhor cantor de rock do mundo. Ó, mais uma dica. Então é isso. Eu sei que tem 129 pessoas. Somos top ao vivo. E... O que nós temos que fazer agora? Desligar. Por quê? Porque a gente vai ensaiar, né? A vida é o quê? A vida é ensaiar. Vocês acham que eu tenho esse tempo pra fazer live? Ensaiar um pouquinho mais. Tenho. Não, não tenho. Não tenho. Não tenho. Vou acabar com a Marquinhos. Ensaiar. 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 Inclusive, gente, desculpa aí a gente não fazer mais lives aqui assim. Ou a gente ensaiou ou a gente faz live. E aí, o que a gente faz? Uma mini live. E aí, o ensaio. Oi, Vivi. Ó, gente, eu posso apresentar a Vivi pra vocês? Vivi, essa não entra na minha live. Olha que linda que ela é. Bom dia. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Começou mais um dia, então... Bora. Aqui nós só estamos começando. E vai até, tipo, meia-noite, é isso? Meia-noite. Meia-noite. A gente já está no estúdio ainda. Está rolando ao vivo. Hoje vai até umas duas, né? Até deitar, dormir, pá. Eu durmo umas três horas todo o programa. E aí, se tudo der certo, amanhã tem o quê? Amanhã não tem ensaio, não. Tem? Recebi o cronograma. Não, amanhã não. Errou. Não, amanhã eu fico com a minha filha que precisa de mim. Tem ensaio, sim. Não, amanhã eu não vou ensaiar. Está decretado. Maíra, você está vendo. Um beijo, gente. Foi mais para falar isso, para agradecer o carinho e para pedir força, ok? Beijo. Vou ensaiar. Bom dia, bom trabalho. Tudo de bom para vocês. Oi, Will. Fala tchau, Will. Oi, tchau. Beijo para vocês. Oi, tchau. Oi, tchau. Oi, tchau. E daqui a pouco, daqui a pouco eu vou ver a Xuxa. Beijo. E aí, terminamos agora? Deu, né? Oiêêêêê. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos para São Paulo? Olha a nossa cara. E os restos de maquiagem? Gente, olha essa cara. O olho está embaixo. E elas continuam belas, meu amor. E eu. E eu. Nunca mais Nunca mais Nunca mais